O Fórum de Qualificação de Graduação e Facilitação do Turismo começou com um debate sobre educação. Os deputados discutiram a revalidação de diplomas de graduação de pessoas que estudam em outros países e querem voltar para trabalhar no lugar de origem. Hoje, esse trâmite é burocrático. Os parlamentares debatem esse tema para pensar em alternativas que possam facilitá-lo. Uma forma seria a equalização das disciplinas dos cursos de fora e brasileiros. Por exemplo, na Argentina, uma matéria lá precisa de 80 horas. No Brasil, é 120 horas. Aí, quando vai fazer essa revalidação, o que acontece? Chega aqui e a pessoa está lá no terceiro, quarto ano. Quando vem para cá, vem para o segundo ou primeiro ano. Então, havendo essa equalização, nós vamos conseguir facilitar a vida do estudante ou do formando. Para o presidente do Conselho de Reitores da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, o primeiro palestrante do evento, essa é uma solução viável, se as universidades forem parceiras umas das outras. Esse processo se torna um pouco mais difícil, vai depender da boa vontade. Mas, as universidades entrando em contato, vendo os cursos que têm uma grande afinidade e uma grande paridade nos seus componentes, a maior homogeneidade, isso vai trazer uma qualificação melhor e nós vamos ter um profissional formado no mesmo nível. Para o deputado do Tocantins, Léo Barbosa, presidente da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, o Fórum de Qualificação de Graduação e Facilitação do Turismo promove um debate necessário para a solução de problemas atuais. Nós precisamos discutir isso de maneira equilibrada para que um país possa abrir as portas para o profissional que vem do outro, de maneira que não prejudique aquele que já está no país de origem. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes alguém faz um curso com quase metade do tempo do que o gasto brasileiro, vem para cá e concorre de maneira até desigual, porque ocupa o mercado de trabalho de forma mais rápida. Então, nós estamos discutindo essa isonomia na carga horária, para que a gente possa fazer uma carga horária uniformizada, para que todos tenham mais ou menos o mesmo embasamento técnico, pedagógico, para poder ocupar os postos de trabalho de maneira qualificada, mas também de maneira igual.